Você está com dificuldade de ficar longe das redes sociais, da tecnologia, da internet? Duvido que você não vá topar abrir mão delas para visitar esses lugares aqui. Águas Claras, eles ficam na zona rural de Pelotas, próximos da natureza e das tradições de três povos que passaram por ali e deixaram cada um a sua marca. São lugares lindos, super bem cuidados e ainda tem um cardápio de pratos e vinhos que não deixam nada a desejar a Serra Gaúcha. Partiu conhecer a Pelotas Colonial? Nós vamos te levar para um passeio onde a natureza dita o ritmo. Os olhos se encantam diante da simplicidade dessa rotina. Estamos na zona rural de Pelotas, conhecida como Colônia. Imigrantes alemães, italianos e franceses fazem parte dessa história. Lugar para valorizar aquilo que é de graça para todos nós, mas que muitas vezes nem damos atenção. Coloca uma roupa confortável, prepara um espacinho na barriga e partiu Colônia de Pelotas. De Porto Alegre até o interior de Pelotas, basta você pegar a BR-116 e a BR-392. São 260 quilômetros e pouco menos de quatro horas de viagem. Aí, para ir até os pontos que a gente vai te mostrar, são três estradas em diferentes distritos. Para você não ser pego de surpresa, aí vão algumas informações importantes. As estradas na zona rural são de chão batido e não muito boas. E por aqui não é muito fácil conseguir sinal de celular. O luxo é o que a natureza nos oferece. É respirar esse ar puro, é perceber os sons e até a ausência deles. E isso é encontrado no nosso primeiro destino, o sítio Águas Claras. Os visitantes podem passar o dia assim, admirando as belas árvores do local. Ou tendo um momento de reflexão nesse labirinto. Ele é uma réplica do que existe dentro de uma catedral na França. Em Chartres, ele está há 900 anos e era utilizado como um meio de meditação. Por isso que eu trouxe ele para cá. Depois de percorrer os 250 metros do labirinto, somos apresentados aos produtos feitos no sítio. Suco, licor, geleia. Todos orgânicos. Apenas 600 metros depois, chegamos a outro sítio, o Panamar. Aqui vale a pena registrar as aves. Depois do passeio, o pessoal vem para cá, o espaço do Café Colonial. Olha só, são 50 variedades de pães, tortas, doces. O cheirinho, vocês não têm ideia, está uma delícia. Mas eu também quero saber se está bom esse sabor. Como é que está, pessoal? Está gostoso? Está gostoso. O que é diferente esse gostinho daqui? Olha, eu acho que é porque é o nosso gostinho da terra, assim, né? É daqui, é colhido aqui, é feito com muito amor e carinho, né? O café custa R$ 35,00 por pessoa. Já em outra estrada, no 5º distrito, dá para passar a noite nessa pousada, a pousada do Moinho. E aqui no quarto, a gente consegue escutar um barulho que vem lá de fora, é o som da água. E saindo aqui pela sacada, a gente descobre e ainda se depara com essa bela imagem de uma cachoeira. A hospedagem aqui varia de R$ 180,00 a R$ 225,00 para o casal. E também dá para acampar, por R$ 25,00 a noite, por pessoa. Outra pedida por aqui é fazer uma caminhada. Que tal conhecer a trilha Jardim Espaço Arte? Como já diz o nome, a arte não falta por aqui. Tudo em volta tem história e muito trabalho manual. Aquele material que a gente viu exposto, foi tudo produzido aqui no ateliê pelo Zezinho. E aqui a gente tem a cabeça de um Buda, uma escultura. Explica para a gente como se faz. Certo, uma escultura feita em um bloco de concreto celular. No bloco de concreto celular é muito simples para se fazer a escultura. A gente vai esculpindo e vai buscando a forma, trazendo a imagem. E a gente se despede desse lugar ao som de mais um dom do Zezinho. Mais uma estrada e mais um destino. Agora, a Colônia Maciel. No caminho da Colônia, a gente encontra essa ponte. A curiosidade é que por aqui passava um trem que ligava Pelotas e Canguçu. Esse transporte começou a funcionar em 1950, mas durou pouco mais de 10 anos. Hoje, quem passa por aqui para para observar a beleza e a dimensão dessa estrutura, de mais de 30 metros de altura. Agora é a vez dos vinhos do seu camelato. Mas antes de provar eles, a gente aprende como era feita a bebida aqui até a década de 70. Então, ali, despejava uma caixa ou duas de uva ali, depois subia em cima, né? Aí começava a amassar. Depois, tirava por aqui, ó. Pegava esse balde, né? Tirava esse balde, né? Aí enchia. E aí ia enchendo assim, ó. Enchendo as pipas. Nessa época do ano, os parreirais estão no período de dormência. Os cachos já foram colhidos, passaram pela etapa de fermentação e agora estão armazenados. Logo, logo, devem começar a ser engarrafados 10 mil litros de vinho. E combinar o vinho com uma comida feita no fogão à lenha é tudo de bom, né? No restaurante da família Grupelli, o cardápio é preparado assim. Comida maravilhosa, somente aqui no restaurante da casa Grupelli. A gente fica um dia aqui, tem vários locais para visitar. Maravilhoso. Ao lado do restaurante está este museu que guarda histórias das famílias italianas que chegaram ao local em 1875. Hora da gente conhecer mais um lugar lindo aqui da colônia. É essa cachoeira que dá vontade de passar o dia inteiro por aqui. E o mais incrível é que a gente pode aproveitar assim, bem pertinho da água. Com tanta beleza, a gente nem sente falta de internet. Mas não usar o celular para tirar umas fotos é difícil de resistir. Eu achei muito legal e quero voltar sempre que eu puder, porque é um lugar muito bacana. Amei a vista, o encanto, a beleza. E a gente termina esse passeio com mais uma exibição da natureza. Da beleza nas coisas mais simples e comuns. O pôr do sol que reflete na água é a prova de que a gente não precisa ir longe para se encantar por aí. Música